Tudo que acontece na sua vida, seja bom ou ruim, você de uma certa forma criou, atraiu. Não fique bravo comigo com isso, mas é o que você foi acostumado a pensar no problema, você foi criado dessa forma, você foi treinado a ser preocupado. Você só está reproduzindo o que lhe foi imposto. Mas a boa notícia é que você pode sim, a partir deste momento, mudar tudo. Além disso, pode atrair para a sua vida tudo o que desejar, você pode ter o que sempre sonhou, você pode ser quem sempre quis ser. Basta cortar de uma vez por todas os pensamentos negativos e os sentimentos de frustração que você carrega no decorrer do dia. Todo mundo é uma energia que vibra em uma determinada frequência. Isso resume o que nós somos. Legenda por Sônia Ruberti